Produtores da Agricultura Familiar de Mato Grosso terão acesso a 266 milhões de reais para a próxima safra. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013 foi lançado em solenidade no Palácio Paiaguás e irá beneficiar milhares de famílias. Tudo isso dá segurança para nós aumentarmos a nossa produção da agricultura familiar. É através da assistência técnica, é através de acessos a créditos praticamente com subsídios de juros quase zero que tem hoje. Então o que nós temos que avançar é isso, é fazer com que os nossos 140 mil pequenos agricultores do estado de Mato Grosso possam ter estes acessos. Silval Barbosa ressalta também a importância da regularização fundiária para a aplicação dos recursos. Só de acendamentos próximos de 90 mil famílias que estão. Então este é um desafio que nós vamos fazer enfrentamento. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013 traz mudanças benéficas para o produtor rural. Uma delas é que o acesso às linhas de crédito do Pronaf, que era de 110 mil reais, agora passa para 160 mil reais. Mato Grosso é uma pujança, é um dos estados onde a agricultura familiar responde por mais de 12% do PIB estadual. E isso se deve em grande parte a esse trabalho do Plano Safra. São destinados a Mato Grosso 240 milhões pelo Pronaf, 6,8 milhões em serviços de assistência técnica e extensão rural, 17 milhões pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e mais 1 milhão e 900 mil pelo Programa de Aquisição de Alimentos. O presidente Dilma deixou bem claro que se utilizarem tudo e utilizarem bem, ela coloca mais. Esse investimento irá consolidar ainda mais o estado como um grande produtor, como destaca o secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Carlos Milhomen. Nós estimamos aí que só na agricultura familiar nós estamos com quase 10 milhões de hectares por ser ocupada. Nós temos uns desafios aí para que eles voltem a plantar também o milho, a soja, o feijão, o arroz, principalmente o arroz e o feijão, que são o básico da alimentação brasileira. Na solenidade, alguns produtores rurais receberam títulos de regularização fundiária.